Música Olho teu olhar, acelero o coração Por tanto tempo te esperei Meu mundo já mudou, com você perto de mim Estou vivendo o sonho que eu sonhei Olho teu olhar, e me encontro em você É o melhor presente que eu ganhei Meu mundo já mudou, com você perto de mim Estou vivendo o sonho que eu sonhei O amor te trouxe agora pra perto de mim Hoje eu posso dizer que eu sempre te amei Sei que o meu coração se encaixa no seu Estou vivendo o mais lindo sonho que já sonhei Olho teu olhar, acelero o coração Por tanto tempo te esperei Meu mundo já mudou, com você perto de mim Estou vivendo o sonho que eu sonhei Olho teu olhar, e me encontro em você É o melhor presente que eu ganhei Meu mundo já mudou, com você perto de mim Estou vivendo o sonho que eu sonhei O amor te trouxe agora pra perto de mim Hoje eu posso dizer que eu sempre te amei Sei que o meu coração se encaixa no seu Estou vivendo o sonho que já sonhei O amor te trouxe agora pra perto de mim O amor te trouxe agora pra perto de mim Hoje eu posso dizer que eu sempre te amei Sei que o meu coração se encaixa no seu Estou vivendo o mais lindo sonho que já sonhei Que já sonhei Que já sonhei Que já sonhei O mais lindo sonho que já sonhei O mais lindo sonho que já sonhei O mais lindo sonho que já sonhei